Vamos a Imperatriz com Luiz Carlos Lima, muito bom dia Luiz. Bom dia Eduardo, bom dia Maranhão. Olha, a gente começa a participação falando do assunto que tem dominado o noticiário nos últimos dias, a manifestação dos caminhoneiros. Aqui na região, a maioria dos postos não tem uma gota de combustível. O setor de armazéns atacadistas também está sendo afetado. A fila de caminhões já se estende por todo este trecho do quilômetro 246 da BR-010. Para quem mora nesta região do país e principalmente a região norte do Brasil, a situação já se agravou. Isso porque 90% do abastecimento de lojas, comércios e distribuidoras depende das rodovias federais. E a BR-010 é uma das principais rodovias. Ainda penso que é necessário. A gente precisa tomar uma atitude para poder reverter isso, para poder ter uma normalidade, porque daqui a pouco ninguém consegue trabalhar. E assim como empresário, Imperatriz também já sofre. A cidade tem um dos maiores setores atacadistas do Nordeste e os comerciantes já sentem os prejuízos. Hoje, por exemplo, a gente está com seis caminhões, seis carretas paradas nas barreiras. O meu depósito está vazio. O que tinha de produto eu já vendi quase todo. Então, quer dizer, começa a gerar prejuízo para a gente. Para ver se conseguimos melhorar o Brasil para todo mundo. Não é só para mim, para ele, para ele e para o senhor. É para todos. Por todos. Estamos numa causa por todos. É por isso que nós estamos aqui. Nós passamos a noite aqui. Já vai para a terceira, quarta noite. Nós vamos ficar aqui, se for possível, 15 dias ou mais. Mas nós vamos vencer essa guerra. Olha, manifestantes interditaram ontem a rodovia Padre Josimo Tavares, a conhecida Estrada do Arroz. A ação levou a empresa que faz a coleta do lixo a suspender o serviço porque os caminhões foram impedidos de descarregar do lixão municipal. A BR-010, na área do viaduto, está entre os dez setores que ficaram sem o recolhimento do lixo. Cada setor alcança de cinco a seis bairros da cidade. O trabalho de coleta iniciou, mas logo foi suspenso. E aí, devido à paralisação, os caminhões entraram nos setores de coleta e só deram continuidade de serviço até as nove e meia, dez horas da manhã. Quando encheu, foram diretamente para o lixão fazer o descarrego, mas não teve a possibilidade de descarregar. Foram necessárias algumas horas para que o fluxo na estrada Padre Josimo Tavares, mais conhecida como Estrada do Arroz, fosse liberada pelos manifestantes. De acordo com a superintendência, será preciso no mínimo três dias para reorganizar os setores. Durante as atividades do dia, são dez caminhões e um extra. E durante o trabalho, à noite, são oito caminhões, com três agentes de coleta em cada. Os caminhões que fazem a coleta de lixo podem voltar a parar por falta de combustível. O assunto agora é o PROERD, o programa de combate às drogas mantido pela polícia militar. O público-alvo são estudantes das redes pública e particular. Nós acompanhamos uma parte das atividades numa escola municipal. Preferencialmente, as aulas são para estudantes do quinto ano, mas o comando também tem currículo para as séries iniciais. A gente trabalha uma vez por semana, um horário, na sala de aula. É como se fosse uma disciplina extracurricular, abordando, sobretudo, conhecimento sobre as drogas lícitas e ilícitas. O PROERD é voltado para as crianças exatamente por ser educativo, ao ensinar temas específicos, como as consequências da violência, droga, cigarro e bebida. E o Lucas e a Rebeca já aprenderam direitinho as lições do programa. O PROERD ensina como se defender das drogas e a violência que pode ocorrer quando é ingerida a droga. O bom é que a gente aprende que a gente não pode ingerir álcool e nem droga. E também o que a gente aprendeu é que as drogas fazem muito mal para a nossa saúde e o álcool também. Por hoje é só, Eduardo. A gente volta com você aí no estúdio. Valeu, Luiz. Um bom fim de semana para todos em Imperatriz, na região Tocantina e em todo o interior do Estado.